O acréscimo oficial de mais de mil palavras ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa em 2021, assunto comentado no primeiro episódio deste programa, nos faz refletir sobre alguns pontos bem relevantes do nosso riquíssimo português brasileiro, que já possui quase 400 mil verbetes registrados pela academia. Afinal, que palavras devem entrar no léxico oficial de nossa língua? Por quais motivos elas ganham esse direito? E quem decide isso? Pois bem, o professor Evanildo Mechara, catedrático da UERJ que preside a Comissão de Lexicologia da Academia Brasileira de Letras, já nos explicou que não basta uma nova palavra surgir para ser incorporado oficialmente ao vocabulário. Conforme ele mesmo declarou, o novo termo precisa ganhar consistência na língua. Ele tem de ser usado e compreendido pela comunidade linguística para poder fazer jus à sua certidão de nascimento na ABL. Trocando em miúdos, o que o professor Bechara quis dizer é que qualquer idioma, seja ele o português, o tupi, o guarani, o espanhol, o inglês, o francês, o árabe, o mandarim da China ou o japonês, todos são um meio coletivo de comunicação. Não adianta você criar uma palavra e achar que ela deve ser adotada. Para com isso. Ela precisa ser aceita e compartilhada pelos falantes da língua. Para ilustrar, lembremos o caso do sindicalista Rogério Magri, ministro do trabalho, vejam isso, do governo Collor em 90. Jurando que o salário não seria reduzido, Magri disse que ele era imexível. O político sem noção deveria ter dito intocável, mas inventou essa pérola. Agora me diz se o Volpe registrou o neologismo do fanfarrão. Claro que não. Isso não significa dizer que nós não podemos propor à Comissão de Lexicologia da ABL, presidida pelo professor Bechara, o acréscimo de novos verbetes ao vocabulário ortográfico oficial. É bom saber, você ouvinte, que além do material colhido pela Comissão em textos literários, científicos, jurídicos e jornalísticos, algumas das mil novas palavras vieram de sugestões enviadas à própria academia pelos usuários do vocabulário. Vale dizer, qualquer pessoa, inclusive você, pode recomendar à ABL a inclusão no Volpe de uma nova palavra em uso no seu círculo pessoal ou profissional. É por isso que a nova safra de vocábulos não desperta tanta polêmica. É triste ver a palavra feminicídio na lista. Mas como ignorar esse crime no Brasil sexista e patriarcal da Casa Grande e Senzala? E o verbete negacionismo? Há como deixá-lo esquecido neste país em que tanta gente, por cinismo ou ignorância, ainda proclama que a terra é plana? Pois é, ouvintes, o idioma é uma expressão fiel de nossa cultura, tanto em suas grandezas quanto em suas misérias. Afinal, a resposta está na ponta da língua.